Vai lá! Vai! Não faz isso não! Vai ficar feio na foto Fazer uma coisa dessa Não, eu vou apagar Você vai apagar a luz Eu não Depois eu Vai ficar feio Vai ficar feio Para! 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 Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Muitos anos de vida A Diana faz anos A arte é a terra Muitos anos de vida Cada ano que passa Ela fica A sopa Pra quem vai ser o primeiro lugar? Saiu aqui, Bisuda. Saiu aqui a palavra, Bisuda. A palavra que você falou, saiu aqui. Você não viu o que eu tô gravando? Pra quem vai ser o primeiro lugar? Desligou já? Entre? Desligou? Joga rapidinho. Gente, aqui foi o aniversário da Adriana, a turma não comendo bolo agora, aqui tá o Juninho, tá todo mundo, tá o Beto, tá a Madre, a Dressa, tá a Zilda. Fala oi, Zilda, oi só, né? Adriana, Marina, a mãe e eu, Dito, né? Falou, gente. Oba, que lente. Falou, gente. Tchau, 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 tchau.